Música Como é que é? Bateria, o ângulo da voz, computador Se ele estiver engarrado ali No negócio do teclado Aí, deixe o teclado por último Leva a bateria, já leva tudo Que o Panda vai agilizando Aí, você pode ter isso lá Se vocês três pegarem junto Já adianta rápido Que estão de backline Que aí o Panda vem com ele aqui rapidinho Mota a bateria e leva pra lá E você já tá lá fazendo o que foi de sustento E confirmado Música 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 Acabamos de equipar aqui a caminhonete com os equipamentos Agora bora lá pro estúdio Tô montando dois sistemas lá Com duas M32 Pra fazer a gravação nas duas consoles Uma de backup e uma master Música 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 Eu vou usar duas M32 Uma R Pra fazer parte da live E monitor M32 full Essa aqui é a M32 Que nós usamos na estrada E A M32 Colocada da Lang Brothers Música 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 Chegou Chegou Beleza Beleza E carro Música 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 Vou sentar aqui um pouquinho pra descansar Os meninos estão ali de papo Música 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 Acabou Agora Agora Hora de Desmontar Vamos acabar Vamos acabar Tchau Música Música Música